A maioria dos sentimentos que engrandecem o ser humano não é preciso ser explicado ou visto para se entender. Basta apenas ser vivido. Como também a paixão de Felipe Moraes pelo futebol. O jovem atleta de 19 anos nasceu com uma má formação no nervo óptico, o que com o tempo acabou comprometendo sua visão. A partir dos 5 anos de idade, eu tive o glaucoma congênito. Ele acabou desenvolvendo muito rápido. Infelizmente a gente não conseguiu combatê-lo. E aí veio aos meus 7 anos de idade, eu perdi totalmente a visão e conheci um outro universo. Nesse novo universo, Felipe foi obrigado a se adaptar para continuar a ter uma vida social. E foi nessa fase que a bola, sua inseparável companheira, passou a ser peça-chave da sua recuperação. Na escola, eu tive contato com mais deficientes visuais. E acabou que, por essa paixão toda, eu busquei, perguntei com as pessoas se existia futebol para cegos. Porque eu chamava a galera para jogar, vão jogar futebol e tal, mas eles nunca jogavam bola comigo e a galera sempre falava que não dava, que era complicado. E aí eu fui correr atrás e perguntei com um amigo e ele me explicou que tinha futebol de 5, só que ele era diferente. O futebol de 5 é um esporte paralímpico adaptado a pessoas com deficiências visuais, onde 4 jogadores atuam na linha e um atleta que enxerga normalmente fica no gol. Eu cheguei meio desconhecido e fui apresentado. A bola, que é uma bola diferente, o jeito do jogo e a partir daí a gente começou a montagem de um time. Pouco tempo depois, a realização de um sonho. Além de disputar um importante torneio no Rio, ele participou da Olimpédia em Volta Redonda, onde marcou seu primeiro gol na carreira. No torneio do Instituto Benjamin Constante, que é um torneio estadual, foi a primeira vez que eu tive realmente o contato com um futebol mais profissional. E já na Olimpédia, que foi uma segunda etapa, eu tive a oportunidade de aí sim marcar o meu primeiro gol. Felipe foi convocado para jogar na base da seleção brasileira. E hoje ele se dedica na montagem de um time em Volta Redonda, sua cidade natal. Tendo a oportunidade de mais uma vez representar a minha cidade primeiramente, dentro das quadras, eu sei que com o meu trabalho, com o meu esforço, eu vou poder chegar e representar a minha seleção. E quem sabe, ganhar uma Paro Olimpíada, que seria incrível.